Oi gente, tudo beleza? Então, tô aqui completando um minigame, cara, pra mim aí conseguir 400 mil... 400 mil bolas, na verdade, né? E aí, basicamente, dá uma olhadinha no que que vai estar acontecendo nesse vídeo maravilhoso. Vou te explicar umas coisinhas, então assista esse vídeo sem pular, beleza? Bom, vamos catar mais umas Star aqui, né, cara? Cês viram lá a postagem da comunidade? Gente, eu tava jogando antes e eu consegui 27 estrelas. Agora, como? Não sei. Gente, pode ter sido bug, pode só simplesmente ter acontecido. Eu sei que eu fui bem certinho, não bati em nada e desvei de todos ali os bots, cara, meu Deus do céu. E eu consegui 27 estrelinhas, gente, mas eu tô desconfiada que é um bug. Eu vou estar falando com o Adoption sobre isso mais tarde hoje. Bom, gente, aí, o que que está acontecendo aqui? Vamos, já tá acabando, cara, tá na reta final aqui, mano. Como assim, cara? Tá acabando o minigame, mas, amor. Vamos lá, 20 estrelinhas já peguei, tá bom demais, 20 estrelinhas. E tá aí, 400 mil bolas de praia, mano do céu, que louca, cara, meu Deus do céu. Mas tá top aí, por quê? Porque tá chegando muita coisa, gente. Quanto mais bola tiver, melhor, beleza? Porque, mano, tem muita coisa legal pra tá chegando no jogo aí, né? Então é legal ter bastante bola aí pra tá gastando a vontade. Bom, sobre o que que é esse vídeo? Eu já vou estar falando sobre o assunto principal do vídeo, Mas eu queria que você visse essa parte do vídeo, porque ela é muito fofa, gente. Eu tô fazendo esse dragão mega. E se eu não me engano, em mais de 3 anos jogando Adoption, Eu nunca tinha feito esse dragãozinho mega. Consegui em trocas, consegui de todo tipo esse dragão, né? Mas, assim, eu mesma fazer ele mega, é a primeira vez que eu tô fazendo, gente. Mas, basicamente, assim, tipo, é muito legal, né? Porque é uma coisa, assim... Ah, tipo, mano, é uma coisa marcante na vida da gente. Eu gosto de fazer uns petsinho mega. E tem pet antigo que eu nunca fiz mega. Então tá aí, cara. Uma coisinha legal pra tá fazendo no jogo, né? Que agrega aí no meu inventário. Por quê? Porque é mais um mega, cara. Olha ele, ele é muito lindo, cara. Ele é bem brilhante. Até o dentinho dele, gente. Olha os dentinhos dele. Até o dentinho dele fica brilhosinho. Mano, que foi isso, cara. Meu Deus, que capote. Mas vamos seguindo aqui, cara. Com capote e tudo, a gente segue firme e forte, cara. Aí eu vou estar te falando sobre o assunto principal, né, gente? Vamos aqui bater um printzinho, né? Desse lindo, cara. Muito fofinho. Vamos bater um print, não. Um, dois, três. Quando precisar, né? E aí vou dar sequência ao vídeo. Vou estar te falando uma coisa bem legal. Ou não tão legal. Acho que não é tão legal. Não sei, né, gente? Possivelmente mais uma coisa vai estar sendo excluída do Adopt Me. Mas a gente precisa ter certeza absoluta, né, gente? Então vamos aguardar, beleza? As próximas notícias. Diretamente do Adopt Me. Se eu souber de alguma coisa, eu falo pra vocês. Mas o que eu tô falando? Como assim? Bom, gente. O Adopt Me fez um post aí. Eu acabei publicando, republicando, né? Dei um print e coloquei lá na comunidade, né? Alguns de vocês viram, outros não viram, né? Mas aí basicamente é sobre isso que eu vou estar falando. Mas o que que é esse post? Do que que você está falando? Mas em amor, bom, ele postou lá que se a gente sentia falta do mercado, a gente queria o mercado de volta, né? Gente, o antigo mercado. Aí as pessoas votaram que sim, eu também votei que sim, daí ele colocou lá. Claramente vocês querem um supermercado. Ainda é um trabalho em andamento e sem promessa de que entrará no próprio jogo. Bom, isso ali seria um novo mercado que possivelmente, talvez, entraria no jogo. Nossa, bem bonito esse tom de verde, né? Gente, vocês não acharam? Mas aí a gente tem um problema, cara, porque aqui, aqui, tá ficando mercado, cara. Aqui tá as coisinhas, ó, pra gente vir comprar, se passa comida, né, cara? Tipo, basicamente, entre aspas, um mercado, uma feira, cara, sei lá. Mas é aqui que tá ficando o mercado barra feirinha. É aqui, gente, ó. Aí no momento que entrar outro mercado, o que que vai acontecer com isso aqui será, gente? Vocês têm aí alguma teoria? Será que continua essa joaninha aqui ou vai sair do jogo, gente? Porque se for sair aqui, vai tá saindo essa parte do jogo, mais a joaninha, mais aquela construção. Cara, é muita coisa pra sair do jogo, né? Não sei se eles vão tá tirando, né, gente? São apenas teorias aí, mas possivelmente haverá mudanças no mapa, gente. Mudanças vão acontecer, com certeza. Mudanças tão acontecendo sempre. É uma coisa que eles gostam muito de fazer as mudanças, né? Basicamente, o mapa vai estar mudando, porque vai ter coisa nova aí. Aí, gente, esse é um lugarzinho aqui embaixo muito bacana, cara. Não sei se vocês já vieram aqui, provavelmente a maioria de vocês já veio aqui. Cara, eu acho muito lindo esse lugar, cara. Olha só, dá pra fazer outros vídeos aqui, cara. É um lugar mágico, tem uma vibe muito linda, cara. Até o dragão, cara, ali chegou a despincar, cara. Porque é muito lindo esse lugar aqui. É bem bacana pra fazer vídeo, pra fazer vários prints aqui. Eu vou printar mais uma vez aqui, porque ficou muito louco aqui, cara. Olha só, ficou muito louco aqui esse plano de fundo. E basicamente é isso, gente. Vamos ver se isso aqui vai tá saindo, né? Eu não gostaria que saísse. Nossa, é um lugarzinho top, né? Não gostaria que saísse esse local aqui, cara. Não gostaria que saísse essa construção. Vamos ver se eles vão deixar só a joaninha, oi de abelha. Se eles vão deixar só a joaninha aqui, não sei, gente. Se eles vão tirar a joaninha e mercado e tudo, não sei. Mas sei que o mapa vai mudar, vai estar chegando coisa nova aí. Que seria um novo mercado. Pra quem não sabe, já tinha um mercado no Adopt Me, cara. Era um mercadão, cara. Era um negócio bem grandão que tinha, mas eles tiraram. Agora, por que eles tiraram? Não sei, né, cara? Porque deu na telha, porque eles quiseram, não sei. Mas eles acabaram tirando o mercadão, cara. Era um mercado, cara. Nossa, era grandão. E eles acabaram tirando, né? Então, basicamente, o que que ficou, gente? Ficou ali as joaninhas com uma espécie de feirinha, mercado. Uma feirinha de fazenda, não sei. Daí foi tudo pra ali junto com as joaninhas, né? E vamos ter que aguardar para ver as novas mudanças que vão estar chegando no jogo. Eles fazem muita coisa no jogo, né, gente? Muita atualização, muita coisa. Então, a gente vai ter que estar aguardando aí pra ver o que que vai estar acontecendo. Você fala a sua opinião. Pra você, tanto faz. Tem umas pessoas... Ah, mano, por mim, tanto faz. Se vai sair, se vai ficar. Mas tem umas pessoas que levam o jogo mais a sério. Pô, não quero que saia isso. Não quero que tire a joaninha. Não quero que tire aquela construção. Não quero que tire as coisinhas dali. Né, gente? Tem pra todo gosto. Tem pra toda teoria. E eu, por mim, não queria que saísse gente ali, né? Eles poderiam tirar as comidas dali, os alimentos, cara. Comidas, não os alimentos. Eles poderiam tirar e colocar no mercado. Fechou, ok. Mas eu espero que não saia aí, joaninhas, né? Isso a gente vai ver com o tempo, cara. Com o tempo a gente vai estar vendo tudo isso aí. Vamos ver o que que eles vão estar fazendo. O que eu sei, gente, é que eles fazem bastante atualização, né? Eles estão sempre fazendo coisas novas aí pra gente. Pra ver o que que cola, o que que não cola. Eles estão testando várias coisas. Então, possivelmente, vai ter muitas mudanças ainda pela frente, hein? Fique sabendo. De todo tipo que você possa imaginar, gente. Vai ter as mudancinhas, mudanças grandes, né, cara? E as mudanças no jogo, né, gente? Que tem muitas pessoas que pedem, assim, Ah, por exemplo, trocar bugs. Não sei, vamos ver, gente. Eles falaram que ficaram de ver sobre isso. E que no futuro, talvez, né? Trocar casas, etc. Então, tipo, cara, tem muita coisa aí pra estar entrando no jogo aí. Pra estar favorecendo o jogo, né? Gente, esse jogo precisa voltar ao primeiro, cara. Ele ficou no primeiro lugar por muito tempo, né, gente? Algum tempo atrás aí, esse jogo era o favorito e ficou no primeiro lugar. Mas agora eles estão tentando de novo, cara. Então, a gente tem que ter paciência e aproveitando o que vem, né? E ter um pouquinho de paciência. Eu tô aqui fazendo, né, a festa da piscina. Eu tô louca pra ver o meme que a Laís vai fazer, mano. Não, cara. Eu tava vendo hoje o que ela fez, cara. Tá muito engraçado. Tava rindo aqui, mano. Tava rindo aqui. O Nick tava olhando pra minha cara. Gente, ficou muito engraçado. Ela tá fazendo uns memes muito legais, cara. E eu, tipo, cara, eu tô achando muito top. E aí, basicamente, continuando o meu rolezinho aqui, né? Com esse dragão doente, cara. Ai, ou atualização essa, né? Essa atualização, desde o dia que veio, gente. Eu sempre falei que eu não gostei muito dela. Porque, principalmente, quando a gente tá trocando o patch, né? Ele fica com um termômetro na boca, com uma touca na cabeça. Ele fica com o olho estralado, assim. Ele fica muito estranho, né, gente? Então, aí tem outra coisa também que eu acho que eles vão estar arrumando. É isso, gente. Que eles falaram também, beleza? Então, certas coisas aí vamos aguardar. Confiante que vai estar melhorando. Vai estar ficando melhor o jogo aí, né, gente? Pra quem ainda joga. Pra quem vai voltar a jogar. Enfim, vai ter várias melhorias aí. Bem legais. Bem interessantes aí, tá bom, gente? É só a gente ter um pouquinho de paciência. Ir aguardando, cara. Vamos fazer um médico pra tirar essa touca. Pra tirar esse termômetro da boca. Esse olho estralado. Fazer aqui o médico. Olha a cara dele, mano. Aí sim, né, cara? Aí sim, né? Agora sim. Ele ficou bonitinho, cara. Meu Deus. Ele fica muito bonitinho, assim, ó. Pode não ter muito valor, mas é um petzinho legal pra ter no inventário. Ainda mais mega, né, gente? Então, eu já tenho alguns megas dele no inventário. Mas aí, pra mim, nesses três anos, foi a primeira vez que eu fiz. Agora, eu não sei se, de repente, num vídeo bem antigo eu fiz esse dragão mega. Eu vou até passar por mentirosa. Mas, pra mim, gente, parece que é a primeira vez que eu fiz ele mega aqui, né? Então, pra mim, valeu, gente. Fiquei aí, boa parte da tarde fazendo. Porque eu soltei um vídeo antes e eu disse que tava no finalzinho. Mas tinha mais um pra fazer, gente. Meu Deus, eu mesma me trolei. Eu disse que aquele era o último, aquele neão que apareceu no vídeo. Mas, na verdade, tinha mais um, cara. Meu Deus. E aí, demorou toda a tarde, gente. Mas aí, beleza. Tá feito, né? E vida que segue, gente. Fiquei muito feliz em fazer esse mega. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Não esqueça de deixar seu like. Não esqueça de deixar o seu nome do Roblox. E eu tô muito feliz aí com o meu desempenho no jogo. Tá top, tá legal. Tem bastante bola. Tem bastante bugs. Então, é só aproveitar, cara. Agora é só aproveitar o jogo. Vamos jogar só mais um rapidão, cara. Vamos de boa aqui. Rapidão jogar mais um. E o vídeo vai estar se encaminhando para o final. Gente, e aí? O que você acha? Aquela hora que eu consegui as 27 bolas. Será que foi bug? Ou será que é mesmo possível, normalmente, conseguir 27 bolas? Eu não sei, gente. Eu consegui só uma vez. Não consegui mais. Até depois eu gravei todas as vezes, né? Não consegui mais nenhuma vez 27 bolas. Mas, beleza. Mais tarde eu vou estar falando com a Adopt Me. E vamos desvendar esse mistério, mozinha, mocinha. Vamos desvendar esse mistério. Bom, vamos aqui conseguir, né, gente? Eu sei que quanto menos você bater no jet ski, mais fácil é para conseguir mais estrela, né, gente? Na verdade, quanto mais aí você não bater em nada, né? Na verdade, aí tem que ter uma sincronia, cara. Aí você não encosta em nada, não bate em nada. E mais estrela você vai estar conseguindo, né, gente? Então, basicamente é isso. Quanto mais você joga, mais pró você vai ficar, né, mano? Mais pró você vai estar ficando no joguinho aí, cara. Passou uma estrela ali, mas tudo bem, né? A gente perdi uma ali para trás. Mas tá. Tá bom já. O que eu consegui já tá bom. Qualquer coisa que conseguir tá bom. Meu pensamento é esse, gente. Eu vou jogando assim aos poucos por dia, né? E qualquer coisa que conseguir tá bom, gente. Só não pode jogar uma vez e desistir. Tem que ir tentando algumas vezes assim, né? Então, gente, o vídeo tá chegando no finalzinho. E para você que chegou até o final, cara, muito obrigado. Você que chegou até o final, você vai escrever nos comentários. Dragão. Você que chegou até o final. Não fala para ninguém porque você escreveu. É só para mim saber quem chega até o final do vídeo, beleza? Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus aí. E até o próximo vídeo.